O IPTU significa Imposto Predial e Territorial Urbano. E você que tem um imóvel deve fazer o pagamento todo ano. Mas você sabia que deve manter o cadastro atualizado? Confira aqui no Como Eu Faço. Quando um imóvel tem algum problema cadastral, alguma desatualização, quer seja de responsável tributário, quer seja das características reais do imóvel, aí a gente precisa fazer a atualização cadastral para que a gente possa manter o cadastro da Secretaria Municipal de Finanças atualizado, para que a gente possa fazer devidamente a cobrança dos tributos necessários. A atualização cadastral acontece a todo momento. Por exemplo, quando a pessoa muda a propriedade do imóvel, o prazo para se fazer essa atualização é de 30 dias, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 11.111, de 2001. Então, até sob pena de multa, isso é uma obrigação acessória do contribuinte em vir aqui e fazer essa atualização cadastral. Nós temos vários canais. Nós temos o porta aberto, o atendimento aqui presencial, temos o saque, temos o ambiente exclusivo para poder fazer essa atualização. No site da Prefeitura tem essa relação de documentos, na Secretaria de Finanças, na aba da Secretaria de Finanças, quando fala sobre IPTU, atualização cadastral, ali tem todas as informações pertinentes. Lembrando, o prazo que a lei determina como sendo o limite para se fazer a atualização cadastral é de 30 dias após ocorrido o fato, sob pena de multa, porque é uma obrigação acessória. Então, assim que acontece alguma mudança, alguma modificação, seja na propriedade ou seja nas características do imóvel, é importante que a pessoa venha e faça essa atualização o quanto antes.